Olha, a Comissão da Família é um braço da OAB de Jaú para atendimento humano e especializado de famílias em situação de vulnerabilidade social. As ações e debates serão importantes para fortalecer a prática e o direito das famílias, focado na proteção dos direitos de todos. A OAB de Jaú ganhou uma nova comissão, a da família. Agora as questões tão delicadas e íntimas das pessoas e da própria sociedade terão assistência específica. A presidente da comissão é a doutora Valéria Barbosa de Lima. Com a evolução da sociedade e a mudança das nossas famílias, o direito precisa caminhar lado a lado com essas modificações para resguardar e proteger os direitos de todas as pessoas. A comissão se reunirá uma vez por mês para debater diferentes assuntos, assuntos que estão na opinião pública. O primeiro passo já foi dado. Ela veio para agregar as outras comissões da nossa vigésima sucessão da OAB de Jaú. E o intuito é fazer parceria, inclusive nós já firmamos a primeira parceria, o primeiro acordo de cooperação mútua entre as comissões do direito de família e sucessões, comissão da mulher advogada e comissão da jovem advocacia para atuarmos em conjunto no projeto social OAB por Elas, que é um projeto voltado ao atendimento humanizado, ao atendimento voluntário e gratuito para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que estejam em situação de vulnerabilidade. Agora no mês de julho nós já retomaremos os atendimentos. Vão acontecer aqui na OAB e também na delegacia da mulher. Nós estaremos fazendo um curso de capacitação para as advogadas voluntárias, para proporcionar o melhor atendimento e o melhor respaldo para essas mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Doutora, muitas mulheres não têm ideia dos seus direitos. Exatamente. É muito triste ver que as mulheres são tão manipuladas, enganadas e que elas não sabem muitas vezes coisas mínimas dos seus direitos. Por isso que a comissão é tão importante. Inclusive nós criaremos um Instagram da Comissão do Direito de Família e Sucessões para trazer conteúdos informativos de direito para toda a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto